Os caminhos nem sempre são de relva ou de capim florido. Às vezes têm pedras, têm espinhos, ferindo os nossos pés, magoando os nossos corpos suados. Porém, com as nossas mãos duridas de calos, com as nossas mãos cheias de carinho, mão de amor à vida, fomos construindo e reconstruindo. Fomos abrindo estradas, fazendo pontes, espalhando conhecimento, edificando escolas, cicatrizando nossas feridas, curando nossas doenças em hospitais de esperança. Por tudo isso, dizemos obrigado povo moçambicano, obrigado por essa fé, por essa fé que remove montanhas, que atravessa rios e vales, que desbrava caminhos desconhecidos. Obrigado por essa luz de esperança, a mãe da nossa pátria, que jurámos defender. Da Tenda, o Chucro, Canimambo, Moçambique. Obrigado povo moçambicano. Obrigado. 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 Obrigado.